Fala galera do canal, Lucas Lima aqui, hoje eu trouxe vocês de novo aqui no sítio Santa Terra, hoje estava tendo lá no sítio Café na Floresta, onde o sítio abre as portas para as pessoas ir lá visitar, conhecer um pouco do sistema deles, um lugar muito lindo, cheio de natureza, cheio de vida silvestre, depois o Anderson, marido dela, dá uma aula teórica para as pessoas de como é o sistema, mais ou menos dando uma ideia para o pessoal de como é o sistema, como é que ele plantou o sistema no sítio dele, como funciona o sistema de agrofloresta, depois ele leva o pessoal lá para conhecer na parte prática mesmo, vendo as plantas, vendo as árvores todas plantadas, e esse foi mais um dia no sítio aí, espero que vocês gostem do vídeo, se gostarem deixa o like no vídeo aí, não esqueçam de se inscrever no canal e bora para o vídeo. Nós estamos aqui no sítio Santa Terra, mais uma vez, gravamos já aqui um dia, e eu não satisfeito voltei, quis vir gravar de novo. Hoje você está recebendo aqui, abriu as porteiras do sítio, como vocês falam, para receber uma galera aqui, para dar um exemplo do que é o trabalho de vocês. Assim, a gente sempre chama café na floresta, ainda não é uma floresta em pé ainda, mas o processo é para lá, o café está no meio da floresta, e aí a ideia é trazer todo mundo para a floresta também, para a gente ver como a floresta não é uma paisagem só, mas é algo muito dinâmico, que não tem comida na nossa floresta hoje, que a gente olha, porque a gente saiu de lá, a gente saiu da floresta e agora a gente acha que só tem comida para macaco. Então, quando a gente estava imerso na floresta, tinha comida para a gente também. Usar a mesma dinâmica da floresta para a produção de comida e sistemas que independam de insumo externo, para a gente minimizar os impactos e também o financeiro, que é importante. Como a gente atende o mercado final, é muito mais interessante para mim ter variedade do que quantidade. muito melhor ir 20 pessoas na feira e fazer uma boa feira do que, às vezes, eu ter muita quantidade e ter que comprar muito de fora ou entregar para alguém em um preço menor. Ou, às vezes, a sua vocação, a sua mão de obra, o seu maquinário está ali para isso. Então, por exemplo, a gente não planta folhas mais, principalmente hoje a demanda de plantio. Quando eu tinha uma área menor, eu tinha uma área muito menor para cuidar. Plantar é a coisa mais fácil do mundo. Cultivar é outra história. Plantar você não é plantar. Isso aqui em café no primeiro ano, tranquilo. E cuidar desse café como ele tem que ser cuidado. Então, a gente está falando de uma agricultura de processo, não a gente está falando de uma agricultura de insumo. Eu vou garantir meu potássio no plantio de bananeira. Vou garantir meu fósforo no plantio de eucalipto. Vou garantir meu nitrogênio no plantio de uma leguminosa. Eu não vou comprar essa galera. E na horta também ou na frutita? Oi? Para a horta também ou para frutita? Para todo mundo. Então, eu vou escolher plantas que me proporcionam isso, da colonização até o período, entre aspas, de abundância. Então, a gente começa ali no plantio do feijão carioca, para o feijão guandu, para a leucena, para a glericídia, para o angico vermelho. Então, tem uma leguminosa desde o período de colonização até o período de abundância para vender madeira. Senão, você vai ter que comprar nitrogênio de fora ou planta. Aqui é um sistema que a gente chama de um sistema barato, vamos dizer assim, para nós. Então, o que a gente fez? A gente chegou num modelo para nós aqui, de acordo com o meu manejo, que 4 metros e meio entre uma linha de árvore e outra é o ideal para nós. A gente chegou nesse modelo para nós. Por quê? Por exemplo, eu não vou usar trator para colheita, para roçar, não vou usar trator. Então, sistema planejado para o humano e para ferramentas manuais. Nada de máquina muito pesada, nem máquina grande. Até porque eu não tenho. Então, é o seguinte, aqui a gente tem uma linha de árvore, certo? Já foi plantado. Já foi plantado os berços de semente, isso aqui é feijão de porco, uma leguminosa, mamona e o resto tudo de semente que eu tinha, inclusive algumas sementes de frutíferas. Como é que a gente colonizou esse solo? Emergente, que é o milho, está filtrando a luz e dando uma condiçãozinha para a abóbora. Que vai o quê? Que vai dar um pouco de condição para a abóbora. Daqui a pouco a abóbora, o milho vai sair e a abóbora vai colonizar. Eu plantei o quê? A mandioca mais espaçada do que eu plantaria. Por quê? Aí ela não vai fechar e vai dar condição para a abóbora ainda perdurar mais um tempo. Então eu vou conseguir tirar renda aí com três meses aqui. Depois eu vou começar a colher a abóbora. Até, vamos dizer assim, uns seis meses quase aí. Depois eu tenho renda com a mandioca. Então, muito barato. Isso aqui eu tinha semente, isso aqui é milho crioulo. Isso aqui eu tinha semente. E a mandioca eu tinha rama. Foi plantado no pé do milho nessas duas linhas centrais, para que elas se espalhem para as laterais aqui. Então eu tenho espaço para ela correr aqui, para os lá. Plantei central e elas vão correr para as laterais. Nas linhas de árvore, também, porque aí, olha o tamanho que está a banana. Olha o milho. Isso aqui é emergente, isso aqui é extrato alto, médio. Não vai atrapalhar. E outra, ciclo de vida o quê? Muito curto, comparado a esse cara aqui. Dá para tirar a produção aqui. E nos berços de semente, a gente consegue colocar todas essas variedades. Então aqui, começou a nascer um pé de IP e uma leucena, que é uma leguminosa. Só que antes disso, eu já tenho uma leguminosa que nasceu. O que é o feijão de porco? Que ele vai fixar nitrogênio e eu vou usar ele para poda. Como ele é baixinho, parrudinho, o que ele vai fazer? Condição de viveiro. E vai fazer o quê? Se não tem ação do sol, o que ele faz? Quando bem consorciado, não nasce mata. Então a gente usou a cobertura de solo externa e plantamos. Então não foi feita nenhuma capina aqui. Ninguém tirou nenhum matinho, nem nada. Se eu tivesse plantado feijão carioca aqui, tinha minimizado isso ainda mais. Mas eu quero bombar a abóbora, porque o feijão ia dar uma competida aqui. Mas daria para plantar. Tem mandioca na linha de árvore também? Por quê? Qual é o ciclo dela comparado ao ciclo da banana, ao ciclo de uma fruta? Não é nada. Então ela vai dar a condição desse primeiro ano. Tanto de um sol muito forte, quanto de uma possível geada. Uma chuva de pedra. Então o que a gente fez? Adensou a bananeira. Então ela tem aqui 2,5 metros a cada 3 metros. Como é que a gente chegou nisso aqui? Lá atrás eu plantava ela 5, 6 metros. Então a gente foi vendo e também aprimorando o manejo. Vendo que a gente tinha condição de plantar mais adensado. Ah, não tenho condição, não tenho mandio. Planto mais aberto. E aí o que vai ser legal? Depois de um ano, a bananeira vai ter crescido. Tem uns eucaliptos aqui já. Também. Só caçar aqui acho. Aqui tem. Então depois de um ano que eu colhei essas mandiocas. Vou colher o milho, abóbora. Depois eu colho a mandioca. O que acontece? As frutíferas de semente mudinha que eu coloquei aqui estão tudo pequenininhas. A gente utiliza muito a semente para abaixar o custo de plantio e aumentar as possibilidades. Porque eu coloquei tem 2, 3 frutíferas, mais madeira de lei, mais tudo que eu tinha. Então o que a gente planta? Possibilidade. Porque depois eu vou escolher. Semente é barato. Mais importante que um sistema bem planejado, é um sistema bem manejado. Porque o que acontece? A gente planta. Não é que se a agroflorece, então é você planta umas bananeiras lá, faz uns buraquinhos, carca semente. Pode ser. Mas desde que você tenha o conhecimento de sucessão ecológica e estratificação. Entendeu? Por que bem manejado é mais importante do que bem planejado? Porque se eu fizer um bom manejo, com as possibilidades que eu plantei em cada berço, a cada 1,5 metro, tem um berço de sementes. Com sementes variadas. E depois a gente vem com o manejo desenhando esse sistema. Não, não. Tiro. Nasceu aqui porque tinha condição aqui. Eu não vou forçar de tirar aqui e dar condição para lá. Isso a gente fala que é avareza. Então vai correr e vai coletar mais semente. E planta em abundância. Um IP não dá cinco sementes, três sementes. Dá muita semente. Então aqui a gente pode provocar essa abundância, entre aspas. Abundância é diferente de excesso. E a semente é muito barata. Se fosse muda, aí sim. Então se você tem essa possibilidade de querer raliar e tal, aí é melhor fazer a mudinha. Vai dar o trabalho de plantar aqui e tal, faz a mudinha então. Mas a semente é barata, dá para coletar. Um bom agroflorestor é um bom coletor de sementes também. Porque isso é barato. Toda vez que eu vou lá arrumar água na mina, já trago um bolsinho cheio de semente e vamos colocando. Então vai dar um ano. O que acontece? Quem é que vai crescer mais? Essas emergentes. Essas plantas iniciais vão despontar. Todas elas são muito boas de poda. Então eu vou conseguir fazer uma poda e ter muita luz aqui de novo. Aí eu posso fazer esse processo de colonização de novo. Até o ponto em que minhas árvores de interesse comerciais que estão plantadas aqui, comecem a filtrar muito a luz. Se filtrou muito a luz, o que eu tenho que plantar aqui? Quem tolera é essa luz. Então eu poderia já ter plantado café, que é o meu foco aqui no sítio. Ou não. Ou aproveitar mais essa área com algumas roças ou hortas para gerar renda, para depois eu ir para o meu foco. Ou já planta inicial. Ou toda essa faixa de milho poderia ser um capim muito bem plantado para poder gerar biomassa para as minhas frutíferas. Posso plantar capim durante dois, três anos aqui roçando, jogando para as minhas frutíferas e depois plantar o café. Então tudo vai depender muito da observação do sistema. Então olha só, eu tenho muita condição para o milho aqui, para a abóbora, para a mandioca. Ali embaixo, vocês vão ver, no sistema de dois anos, três anos, não rola esse cara mais. A não ser que tenha a abertura de clareira novamente. Aí eu tenho condição para plantar ele. Vamos olhar um... Ninguém tolera esse sol, só milho mesmo. Por isso que a gente planta árvores. Anderson, essa parte é essencial, ter esse viveiro de mudas? Porque eu estou vendo que aqui você deve fazer algumas mudas. Mas a gente usa mais como berçário, mais para armazenar. A gente não faz tantas mudas. Tem até uma brincadeira que fala que quem faz muda não planta e quem planta não faz muda. Porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Ter o viveirinho ali. A gente tem um viveirinho porque às vezes a gente ganha, coleta ou compra, muda. Deixa ali a princípio para depois... Para saber que hora que vai pôr, aonde vai pôr. Isso, isso. Para não perder, né? Então aí, a mesma coisa. Não tem um sombritezinho em cima do viveiro. A gente faz o quê? Coloca essas mudas, essas sementes no pé de um eucalipto. Por isso que a gente planta mamona no berço de semente. Porque logo ela germina muito rápido. Tipo uma mamona, um milho, um feijão guandu, uma abóbora, que seja. Qualquer coisa que germine rápido. Porque ela já vai começar a fazer o quê? Filtrar a luz ali no berço de sementes. Já é o viveiro natural. Então a gente planta um guandu, uma mamona, que tolera muito bem poda. Que ela já vai nascer rápido. Então com a poda a gente já vai o quê? Controlando a iluminação e já vai produzindo biomassa. E aí conforme for o tempo, começou, entre aspas, a atrapalhar o seu foco. Corta embaixo. Aí o que acontece? Como já vai ter sombra, não faz sentido um emergente nascer onde tem sombra. Ela para de rebrotar. E assim vai acontecer na sucessão ecológica. Então todas essas áreas que vocês estão vendo, foi plantado todo mundo junto. Cada linha de árvore aqui, a gente seguiu aquele mesmo sistema que a gente viu ali em cima. Não tem muda comprada aqui. É tudo semente. E assim, a bananeira a gente extraiu daqui. A única coisa que tem de fora é o eucalipto e o café. Então todas essas bananeiras aqui já foram cortadas uma vez, já foi manejado. Está vindo os filhos daquela que ficou. Por quê? Porque eu tenho que abrir luz para a mandioca. Então olha só, a gente provoca esse adensamento extremo para que tenha necessidade de manejo. Por quê? Porque eu vou acumular mais biomassa. Então por exemplo, esse cara aqui. Olha o tanto de biomassa que ele produz. Olha o tanto que ele já foi podado. Certo? E o que é o mais legal? Está vendo? Antes da semente, o que tinha? Flor. O que a flor faz? Atrai polinizadores. Se eu atrair um polinizador, toda a cadeia alimentar vem junto. Quanto mais maior a minha cadeia alimentar, maior a disponibilidade de semente que a galera traz para mim. Por isso que é tão interessante, tão importante essa interação entre a fauna e a flora. Por quê? Por exemplo, a gente quer muito plantar palmitos jussara aqui. Certo? E aí, a gente vem coletando semente e colocando no solo. Tem um cara, que é o tucano, que ele adora palmitos jussara, adora frutos da jussara. Ao mesmo tempo, ele adora amora, adora manga, adora banana. Então toda vez que eu planto esses caras, e a gente se ligou, a gente começou a plantar mais esses caras ainda. Para quê? Para atair o tucano e ele plantar jussara para nós. Então por isso que a gente fala que quem planta nativo é nativo. Quanto mais você planta sua comida, mais você atrai a fauna. Quanto mais você atrai a fauna, maior a disponibilidade de semente. Mais predadores a gente tem. Por isso que quanto mais a gente controla, maior vai ser a sua necessidade de controle. Quanto mais diverso é o seu sistema, mais diverso é a galera. Mais diverso é a informação, mais diverso é o alimento para a vida do solo. Mais diverso vai ser os micro-organismos. Você falou do tucano, desculpa. Você falou do tucano e você falou que tem uma planta que está acabando, que é a imbaúba. Para o nosso lado aqui está tendo pouco dela. Ah é, o pessoal já corta logo cedo para não ter problema com os florestais. Mas é outra planta que a gente planta muito. Eu filmei eles alimentando dela lá embaixo. Que a gente planta muita imbaúba. A passarinhada adora o fruto da imbaúba. Porque existem dessas ervas que você planta e vai ter algumas que o pessoal vai falar assim, essa você não vai poder arrancar. Tipo o IP. É isso, mas aí futuramente a gente vai tirar a documentação para esse manejo de madeira. Porque aqui era tudo pássio, então foi toda plantada. Mas aí exige uma documentação para que a gente faça esse manejo. Mas essas árvores em si não são árvores que a gente corta lá embaixo. A gente faz o que? Podas de estratificação e de estruturação da planta. Então como é uma madeira de lei, o que eu vou fazer? Eu vou ficar tomando cuidado para não soltar brotos laterais. Para não ter nó na madeira. Então eu vou tocando lá para frente. Então a gente maneja. Nenhuma planta a gente arranca. Só poda. Só poda e maneja. Mas esse lance de você conseguir essa documentação depois, tem que começar agora? Essa é a sua prova que foi você que plantou? Alguma coisa? Como é que é feito? Eu tenho que pesquisar mais, mas é isso. Você tem que ter uma prova de plantio. E o mais interessante é você já tirar a documentação quando quiser plantar. Lá na frente ela tem um valor agregado muito maior do que o convencional, que é o eucalipto, por exemplo. Com certeza. O Maurício Hoffmann fez um estudo, parece que salvo engano, o Jatobá dá uma renda de 300 mil reais por hectare. Cometeu meio que um, não um erro, mas um abusozinho aqui de plantar sem biomassa, porque a gente precisava agilizar alguns esqueminhos. Bom dia, vem. Então, por exemplo aqui, a gente plantou café com quiabo. Quiabo é emergente e o café é estrato baixo. Vai dar um consórcio show de bola. Aqui está sem cobertura de solo e sem o manejo. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai podar todas as bananeiras e vai deixar só os filhinhos. Só esses caras aqui. Está vendo? A bananeira tem esse perfilamento. Então eu consigo fazer isso, abrir e fechar a luz a hora que eu quiser com ela. Além do que? Muita água, potássio e banana. Então todo o sistema aqui já foi colhido horta nesse canteiro. Há um tempo atrás, antes dessa galera crescer. Então está vendo? Olha os berços de semente. Aqui tem mamão, tem a mamona. Aqui o café, quando foi plantado, junto com a linha de árvore. Desenvolvimento desse cafezinho aqui. A adubação é feita só no plantio. Depois não se joga mais nada. Só ciclagem de nutrientes através dos consórcios. Então eu vou vir aqui. Se eu deixar desse jeito, eu não vou colher quiabo. Quiabo é emergente. E aqui, já não tem condição para emergente destacar tanto aqui nessa linha. Então vai fazer a poda de todo mundo que eu sei que tolera muito bem a poda. Vou abrir luz, cultivar aqui e depois estocar a galera. Só que se eu deixar a banana, o que ela vai fazer? Vai soltar 300 filhotes, vai dominar e eu vou perder a condição do resto da galera. Por isso que mais importante do que o planejamento é o manejo. Porque não adianta nada eu planejar aqui e virar as costas e ir embora. O que vai acontecer? Você não vai colher nada. Vai colher muito mal a galera que é de emergente para baixo. Olha aqui, essa aqui é uma madeira de lei. Esqueci o nome dela. Foi plantado junto. Olha o desenvolvimento. Muito mais lento. Entendeu? Então esse cara aqui é do futuro. Mas enquanto isso, quiabo, abóbora, framboesa... Exatamente todo mundo junto. O café está na entrelinha. Uma linha só mais adensada. Se eu fosse plantar mais de uma linha, eu tiro o adensamento da linha e trabalho mais entre plantas. O café, framboesa e árvore de novo. Isso. Aqui. Vai chegar um dia que você vai arrancar tudo e deixar só o café. A gente não arranca ninguém. Poda. Poda. Só que eu não... Não, jamais. Não vai acontecer isso? Não vai acontecer. Não. Não. Vai chegar uma hora que eu não vou ter mais mamona. Por quê? Não vou ter luz para ela. Mas o café é do ladinho assim, de outras, só podando já resolve. Só podando. Só fazendo a poda e acertando a iluminação do café. Agora o café precisa de mais sombra, um pouco. Não tão fechado ainda. O café vai precisar de uma luz muito filtrada ali finalzinho de dezembro, janeiro. Porque é onde o sol está mais forte. Aí a gente precisa proteger. E o quê? O café já está começando a crescer, querer amadurar. E como foca o café? Você vai cortar para dar luz? Para o rasteiro crescer? Para o quiabo ou não? Eu preciso abrir luz para o quiabo. Se eu deixar desse jeito, eu não colho quiabo. Você quer colher? Quero colher quiabo. Se você cortar agora, não vai atrapalhar o café? Por exemplo, para a gente chegar... Não, porque ele está recém plantado. Ele está recém plantado. Aqui deve ter uma semana, duas semanas de plantio. E o quiabo está aqui. Foi plantado junto. Então ele já estava no sol. A gente endurece as mudas, deixando elas no sol para que ela resistia ao plantio. Porque a gente simula clareira. Abertura de clareira aqui. Luz, biomassa. Aí a galera vem. Depois do primeiro ano, a gente começa a respeitar a dinâmica de ir na segunda quinzena de agosto. Abrir luz. O café sofre o estímulo. Floresce. Quando chegar lá dezembro e tal, vai ter rebrotado. Na sombra. Lá embaixo a gente tem uns exemplos. Vamos lá. Então isso aqui é um exemplo de área sem manejo. Eu não tenho condição nenhuma para a framboesa que está aqui embaixo. Preciso fazer manejo. E olha o tanto de manejo que já foi feito na mamona. Ih, papai! Entendeu? Papai! Oi? Pode pegar. Pega umas framboesas. Cuidado com os espinhos aí. Aqui, por exemplo. Aqui é uma área em que a gente não plantou as linhas de árvore. Por quê? Porque lembra que eu falei que antes de qualquer coisa a gente tem que ter a condição de cada um. Então a gente optou em fazer mais linhas de horta e roça para gerar um pouco de renda porque a gente estava sem grana para comprar algumas mudas e tal. Foi um erro muito grande. Eu acredito que a gente poderia ter plantado daquela maneira. Ter pegado as bananas que a gente tem, aproveitado as sementes que a gente tem. Por quê? Que eu já ia gerar mais biomassa. Já ia gerar mais barreiras para o vento. Mas, enfim. Aqui foi rúcula, rabanete, toda a galera, até chegar no pimentão, na berinjela. E agora é a vez da mandioca. Entendeu? Algumas mandiocas aqui foram podadas. E aí eu plantei feijão. Oi? Esse cara aqui vai rebrotar. O Cleiton plantou muito perto, né? Que é o companheiro nosso aí que ajuda. Então ele plantou muito perto. Não, vou arrancar. Arranca não. Manejo. Então eu intercalei entre uma e outra e a gente faz o manejo. Vim aqui e podei a guia dela. Abri o espaço. E aí o que eu vou fazer? A própria mandioca já vou começar a ciclar com ela. Descartar raiz, estímulo de rebrota. Aproveitei aqui do lado um pouquinho para o feijão. Só que vocês entenderam o tanto que esse feijão está feio. Por quê? O feijão é de um período um pouquinho anterior ao que tem essa mandioca já. Ele é um extrato alto. Ele é um extrato alto muito bem definido. Assim como a mandioca. Para a mandioca estar nesse estágio, na real era para eu estar quase colhendo o feijão já. Sucessão ecológica. Para o feijão já não está fazendo tanto sentido. Ele está ali, já tinha que ter saído. A mesma coisa as berinjelas. Está sofrido. Já passou da vez dela. Mas elas tentam resistir. Tentam resistir. E eu deixo porque está fazendo fotossíntese, está fazendo sombra no solo. E ainda tiram as berinjelinhas. Feia, mas tira. E é o processo de colonização. Aqui, a mesma coisa que a gente colheu rúcula, alho poró, quiabo e ficou o abacaxi. Tudo junto. E a mesma cobertura de solo que vocês estão vendo lá estava aqui. Já comeu tudo. Então já está errado. Entendeu por que está fazendo tanta falta as linhas de árvore? Se eu deixar o solo desse jeito, o que vai fazer? Eu vou gastar com mais irrigação. E o meu solo vai compactar, vai acidificar. Porque isso prejudica só eu. Lucas, agora como é que você vai fazer para... Eu vou colocar a cobertura de solo de novo. Porque assim, na real... Perdão. Vou trazer de fora. Está vendo o custo? Não compensa você ir para cima, pegar lá de cima e pôr tudo. É, eu estou tirando de lá e botando aqui. Daqui a pouco eu vou ter que resolver minha dívida com aquele cara lá. Vai faltar para ele. Vai faltar para ele. Então... E os canteiros de horta é a mesma distância que depois você põe os canteiros de... É, aí o que acontece? As linhas de irrigação estão definidas a cada 4 metros e meio. Então vai uma linha de árvore no meio dessas irrigações por aspersão, sabe? Futuramente. Já está meio que planejado isso aí. Só que a gente vai deixar de usar essa irrigação. O café e a framboesa vai nessa linha que era de... Não, aí a framboesa não conversa bem com o café, não. O manejo dela é muito diferente, tem muito espinho. Só vai complicar. Está ali naquele caso porque é um caso, né? Então assim, aí por isso. Melhor manejado do que planejado, né? Porque o que acontece? Não era para ter aquela linha de framboesa. Ela invadiu. Aí o que eu fiz? Já vou fazer mais uma linha de framboesa e aperto o café aqui. Só que se eu não manejar, vai nascer framboesa no meio do café. Vai virar o cão. A hora que eu for colher aqui café, eu vou meter a mão no espinho. E ela é difícil de acabar com ela, né? Não. Não acaba com ela. Se o café você vai entrar com ele aqui no meio, onde é o caminho? Não, não, não. Aqui na realidade vai ser o seguinte. Está vendo? Tem quatro metros e meio desse postinho, aquele lá. Então vai ser uma linha de árvore aqui no centro. E outra aqui nesse centro. Então vai dar quatro metros e meio. E vou aproveitar essa área para a horta, para a roça ou para o café. Mas não importa as camas que estão afeitas? Não, não, não. Nesse caso, não. Eu não gosto muito de fazer isso porque eu vou ficar jogando a terra para lá e para cá. Isso não é muito sadio. Mas necessidade, tempo, dinheiro, tudo isso interfere. Então aqui... Aqui é alho poró e cenoura. Alho poró. Então está vendo? Tem mandioca aqui, ó. Cada um metro e vinte, um metro e pouco. Entre os alhos porós foram colhidos rúcula e rabanete. Rúcula e rabanete saem ali com vinte, no máximo vinte e cinco dias. Não é nada na vida do alho poró. Esse cara que está aqui faz quase quatro meses. Ele é demorado. Então eu aproveito desse tempo que ele demora para crescer. Lembra da árvore? A madeira de lei cresce devagarinho. Enquanto isso tem milho, tem mamona, tem eucalipto, moringa. Sai ele e vem a madeira de lei. Sai a rúcula, o rabanete, vem o alho poró. Vai dar tempo de eu colher todo mundo. Depois eu colho mandioca. Essa mandioca você podou ela? Podei. Mas é para colher mandioca. Para colher mandioca. Aí a mandioca que para colher eu podo uma vez só. Mesmo por quê? O crescimento dela é feroz. Ela é nossa, acostumado com essa lua nossa aqui. Ela vai embora, vai dominar. Então eu faço uma poda. Dá tempo de colher a galera. Depois eu tenho a mandioca. E aí eu sempre coloco culturas de ciclo de um ano junto. Porque em um ano dá para a galera se recompor, dá para decompor essa biomassa. Uma delícia. Às vezes fica um pouco ruim para descascar. Mas aí é aquele negócio. Não, nós perde um tempinho lá. Mas o que eu vou tirar, vou colher bem cenoura e ainda vou aumentar a rentabilidade da área. Mesma coisa a cenoura. A cenoura foi semeada junto com o rabanete. Rabanete e cenoura. Colho o rabanete, fica a cenoura. Vou colher a cenoura. Fica a mandioca. O que tem essas ferramentas para semear assim? Não, na mão. Passa com um tratorzinho para revolver o solo e tal. Na mão. Comprar um tratorito, por exemplo, para quem fica maior, você acha necessário? Ah, é bom, viu? É bom porque para quem é pequeno fica muito difícil o pessoal vir com máquina. O cara gasta meia hora manobrando e meia hora fazendo serviço. O cara pega uma área grande e no dia ele faz ali 10, 12 horas a hora a máquina. Fora o frete que você tem que pagar do maquinário. Encarece muito. Por quê? Aí às vezes a água que eu precisava jogar nesse cara é diferente da água que eu vou jogar nesse. A iluminação que esse cara precisava às vezes é diferente. Então eu gosto de fosse fazer, fazer a área toda de uma vez só. Igual a gente está fazendo aqui. Então aqui a gente ainda não terminou de cobrir o solo. Então aqui vai ser plantado beterraba. Já plantei o café. Depois eu venho entre um café e outro, posso plantar mandioca, posso plantar outras coisas. Então vou utilizar do artifício que eu vou irrigar a hortaliça. Vou ficar um bom período irrigando o café. Então além de tirar a renda com ele, já irrigo, já garanto o pegamento da muda, vamos dizer assim. E aí aqui, esse módulo já tem quase um ano. Já foi feito um manejo para o plantio dessa galera, mas ainda não foi feito um manejo para esse outro plantio, porque as bananeiras vão começar a atrapalhar a horta. E o meu foco comercial nesse canteiro aqui, por exemplo, é a uvaia. A uvaia está aqui, olha o crescimento da uvaia. Lento. Então o que a gente faz? Ah, uvaia. Aí você vai lá, dá um Google, de quanto em quantos metros a galera planta uvaia. Cinco, seis metros, hipoteticamente. Então o que eu fiz? Vim e plantei uvaia. Cinco, seis metros. E aí, a uvaia é o que? Extrato alto, médio, baixo. Então por isso que é importante a gente saber de onde veio a uvaia. Tipo da raiz também, pivotante? Não, não, não. Então tipo assim, a uvaia veio lá de Restinga. E lá em Restinga tem um cara em cima da uvaia. O que eu vou fazer? Vou replicar isso aqui. Então o crescimento dela é lento. Dá para colocar uma galera aqui. Quem está em cima dele hoje? A mamona, que eu faço várias podas nela. Geração de biomassa e microclima. Mamão. Por quê? Ah, está fechando muito? A mamona eu podo. Mamão não. Porque eu já vou tirar renda com ele. Do lado da uvaia, eu tenho uma moreira. Por quê? Ela cresce muito rápido e produz rápido. Então eu já consigo tirar renda com ela. A hora que a uvaia querer o espaço dela, a luz dela, o que vai fazer? A moreira vira produção de biomassa. Porque ela é muito boa de poda. Então daqui até lá, entre uma uvaia e outra, por exemplo, eu tenho uma amora. Que hoje ela me gera renda com fruto. Daqui a pouco ela vai me gerar benefícios com a poda. Porque aí eu vou ter o fruto da uvaia. Até a uvaia crescer e tal, 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 lá. Tirei renda com o mamão. Antes dessa galera, esse canteiro era a horta. Está vendo? Sobrou uns coentros aqui. Vocês sabiam que isso aqui é coentro? Isso aqui é coentro maranhão. É bem diferente. Está vendo? Tem outra amora aqui. Nossa, mas é muito perto para podar. Ou, e se minha uvaia morre? Cadê? Se vê meu cachorro aqui, morde na minha mudinha de uvaia, arranca ela. Eu tenho uma amora aqui. Que eu posso tirar renda com ela. E no pé, aqui ó. Isso aqui é um berço de semente. Então olha só. Mamona. Moringa. Extrato emergente, ó. Aquela árvore da vida, muito rica em cálcio e tal. Muito boa de poda. Nasce facinho. Então ó. Emergente. Alto. E o futuro aqui, ó. Jatobá. Madeira de lei. E o que? No meu caso, que o foco é café, o que eu vou escolher? Madeira de lei que seja caducifolia ou semi-caducifolia. Que a ideia não é vender madeira? Vou podar ele para aqui, se eu quero que ele cresça. Então eu vou deixar ele ir embora. Aí como é que eu vou podar na hora do inverno? Por isso escolher caducifolia ou semi-caducifolia. Não há minha necessidade de subir lá em cima e fazer poda. Só que no começo, quem que vai dar condição para ele? Aí eu uso, eucalipto, moringa. Que eu faço a poda. Pode explicar de novo o que é caducifolia e semi-caducifolia? É, que perdem as folhas no inverno. Algumas perdem todas e outras parcialmente. Igual o IP, né? Porque na hora que o café vai precisar dessa luz, quem está lá em cima, que é muito difícil de eu subir, já vai perder as folhas. Então não há necessidade do manejo. E olha só que legal, quando ele perde as folhas, matéria orgânica. Com menos manejo. Com menos manejo. E alta lucratividade. Entendeu? O meu foco comercial, o vaia. Planto ela de acordo com o que as minhas pesquisas disseram que eu tenho que plantar ela. Depois eu penso em quê? Produção de biomassa e microclima. Dependendo do porte dela, o jeitão dela, eu sei se eu consigo aproveitar embaixo ou não. Então, por exemplo, um pé de acerola, um pé de limão, que são extratos médios. E são arbustivos, são baixos. A copa, você vai colher. Como é que você vai colher o limão? Aqui, né? Uma pitanguinha e tal. Olha a altura. É a altura do pé de café ali. Então como é que eu vou conciliar os dois? Então o porte vai determinar se eu consigo aproveitar mais embaixo ou mais em cima. Mas lembrando que tamanho não é necessidade de luz. Esse cara aí, o coentro, precisa da mesma luz que, por exemplo, o urucum. É porte. Necessidade de luz não é porte, né? Foi de novo com a irrigação. Agora por que a opção dessa? Porque aqui vai ser beterraba de semente. Então vai semente na linha toda. Eu preciso de uma irrigação mais generalizada. Não focalizada. Essa aqui é a mais barata que existe. Aí o furinho dela é... É a cada 15 centímetros. E ali de cima não. Lá é a cada 60. Qual? O gotejo? É. É, o gotejo que eu tenho ali é a cada 60. É porque eu ganhei, não comprei. Compraria talvez os 50 ou os 20. Esse aqui no caso é legal. Prato. Funciona bem. E que eu usava aspersão, né? No verão, nesse sol muito quente, ela não funciona tão bem. Eu teria que deixar um tempo, muito tempo ligada. Porque o vento, a temperatura do solo, como a gota cai muito fininha, não tava molhando bem o solo. Essa aqui já demanda mais água, mas tá molhando bem. Mas aí nunca se não põe na planta, né? Não, é porque ela joga, né? Pras laterais. Essa aqui é uma aspersão também. Não é um gota-gota. Não, não. Não é um gotejo. Essa é a tripa, né? É. Essa aqui é a Santeno 1. Santeno 1 pra horta. Isso. E a outra vem com aquela da caixa. Não, a caixa é reservatório. A caixa é reservatório. Ó, esse cara aqui tem um crescimento lento. Esse aqui, um crescimento rápido. Esse é meu foco. A hora que esse cara quiser luz, esse cara vira produção de biomassa. Mas você mantém ele? Você só vai ficar podando. Não, nós não arranca ninguém. Nós não arranca ninguém. Você só vai arrancar cenoura, beterraba, cebola. O resto é poda. O que o final é o jatobá, né? O vaia. E o jatobá? O jatobá é emergente e o vaia alto. Extratos diferentes. Então eu consigo manter os dois. Quando você fala a longo prazo, você quer a madeira de negro. Os dois. Dá pra conciliar. Nessa distância aí dá pra conciliar. Dá pra conciliar. Entendi. A configuração final vai ser, por exemplo, jatobá, uva e café. Entendi. Só que junto com eles vai permanecer as leguminosas, vai permanecer a galera produção de biomassa. Pra quê? Pra me ajudar na composição florestal. Porque se eu conseguir, o máximo de galera que eu conseguir manter fazendo o manejo, é mais poda, é mais estímulo, maior produção de biomassa, mais fotossíntese, maior proteção do solo. Tá vendo o solo aqui, ó? Colocar a mão aqui, colocar a mão aqui, você vê na hora a diferença. Temperatura. Temperatura e tudo mais. Por quê? Eu tô conseguindo aproveitar, por mais que tá meio batumadinho, eu consigo ainda aproveitar maior a fotossíntese. Aqui, por exemplo, é a produção desse moranguinho silvestre, essa, podem vir pra cá. Vamos andando. A framboesa. Cuidado, tem muito espinho. Só que o que acontece, a framboesa, ela não é emergente. Ela é um extrato médio, médio-baixo. Só que o que acontece, olha o porte dela, a quantidade de espinho, a dificuldade que é o manejo da framboesa. Tanto que é sensível. Então, o seguinte, o que a gente faz? No mínimo, a gente precisa quebrar um pouco esse sol forte. Então, dá pra eu aproveitar o quê? A produção de madeira. Que nesse caso aqui, tem esse eucalipto citriodoro. Então, eu já quebro a luz e vou colher na framboesa aí, já com um pouquinho da luz mais quebradinha. E futuramente, ainda tem a madeira. Então, no caso do eucalipto citriodoro, aí com 12 anos, você já tem produção de madeira pra vender. Tranquilo. Ou, do tamanho que já tá, você consegue resolver um cochetezinho, uma estaquinha de madeira. Vai comprar madeira pra você arrumar a sua cerca na roça, pra você ver o preço. Vou te mostrar lá, já já. Esse cara é o cão pra rebrotar. Não, não, pode pisar. Olha aqui, esse cara aqui quebrou. Rebrota. Isso aí você planta uma vez só. E toda vez que você cortar, se ele tiver condição, ele vai rebrotar. Só que o que acontece? Lá no sistema, lá atrás, a hora que eu podar ele lá embaixo, o que acontece? Eu já vou ter uma outra planta, uma outra madeira, substituindo ele. E a hora que eu substituir ele, o que acontece? Vai ter condição de sombra, não vai rebrotar. Se eu, por exemplo, cortasse esse eucalipto embaixo aqui da framboesa, o meu poder de rebrota seria muito menor. Se você cortasse ele embaixo? Embaixo. Então aqui é um... Lá em cima eu vou te mostrar o que acontece. A gente determina a altura que a gente quer ele e começa a fazer pó das apicais. Mas esse aqui é o modelo que a gente chegou e é que a gente acredita que pra nós seria legal. Não o ideal, mas uma maneira legal de se trabalhar. A direita aqui, pessoal, tem uma linha de árvore com foco em ciriguela. Então aqui, uma ciriguela aqui. Então eu tenho ciriguela a cada seis, cada oito metros. Certo? Olha o crescimento. Olha o crescimento da amora. Mesmo esquema. Eu consigo ir produzindo amora até que a ciriguela... Por quê? São da mesma necessidade de luz. Então vai chegar uma hora que eu vou ter que escolher um ou outro. A banana... O principal foco de todos os módulos aqui... A banana... O principal foco é a produção de microclima e biomassa. Então eu escolho... Aí eu coloquei a banana num adensamento, por exemplo, que eu consigo manejar. Se eu conseguisse manejar mais, consequentemente eu teria adensado mais ainda a bananeira. Entre elas, eu tenho os emergentes, produção de biomassa, madeira. Olha aqui, ó. Um berço. Tá vendo o jatobá? Uma madeira que é difícil você encontrar pra comprar. E que é, assim, banal pra germinar. Sabe? E ainda é meio que sêmica do cifólio. Vai me ajudar lá no manejo. E uma madeira muito boa. Entre elas, ó. Produção de biomassa. Mandioca. Só pra poder criar as outras árvores. Então eu utilizo a mandioca pra poda também. Vocês vão ver principalmente lá embaixo, no pé do café. Por quê? Futuramente, a hora que eu cortar ela aqui embaixo e tiver sombra, ela não vai rebrotar mais. O que ela vai fazer? Vai descartar as raízes. Qual que é o tamanho de uma raiz de uma mandioca velha? Parrudona. Rica em amido. O que vai acontecer? Comida pra galera lá embaixo. Além, agora que ela descartar, não vai descartar um espaço grande. Vai liberar espaço pra outras raízes das outras árvores. Além disso, descompactar o solo. Então, olha só. Aqui já dá até pra reparar. Aqui foi plantado cenoura junto com o rabanete. Então aqui, quem que sai primeiro? Olha o rabanete. Já começou a nascer. Depois vai vir assim. Então eu vou colher o rabanete, depois eu colho a cenoura, depois fica o café. Então já consigo aproveitar a mesma irrigação, mesma adubação. Poderia ser feijão, soja. A gente plantou lá embaixo com algodão. Daqui a um ano, quando o café estiver maior, quem daqui vai fazer sombra pra ele? Seriguela. Seriguela. Seriguela e em cima da seriguela algum emergente. Que eu tô sentindo falta aqui. Mas por exemplo, o cajamirinho, que é uma leguminosa. Esse aqui ó, que é pinhão manso. Muito bom de poda, a galera usa pra produção de biodiesel também. Aqui ó, aqui eu não coloquei muda de eucalipto. Aqui eu já coloquei. Aqui eu já tenho um desenho muito mais agradável. Essa linha, mesmo esquema, essa linha tem um foco de produção do que? Pitanga. Então eu tenho pitanga aqui a cada 5 metros. Entre uma pitanga e outra, eu tenho uma moreira. O legal sul traz aquele tucana, a flor. Entendeu? E em cima deles, diferente do que eu tenho aqui, que tá errado, mas aquela galera dali já faz um pouco da função, são os emergentes. Em que que essa linha tá perdendo insanidade em relação a essa? De ver que a planta tá bonita e tal. Olha o pé de pitanga. Olha o pé de amora. E aí, será que esse eucalipto tá roubando a água? Que essa sombra tá sendo prejudicial pra essas plantas? Olha só aqui, esse cara aqui é o palmito jussara. Então qual que é a dinâmica do palmito jussara? O palmito jussara precisa de sombra durante 3 anos. Depois que ele desponta, tipo o açaí e tal. Se você pegar essa planta aqui e plantar sol pleno, frita. Perto de casa vocês vão ver, eu fiz isso. Fritou a planta. Então ela precisa de sombra durante 3 anos. Quem que tá fazendo? Ela vai passar a banana. Agora a banana tá dando condição. Depois ela vai passar, quem vai dar condição é o eucalipto. E aí vai chegar uma hora que o eucalipto vai ter que sair e vai ficar a jussara. Sucessão ecológica. Ou, dependendo do ponto, eu vou chegar e falar assim, não. Vixe, o eucalipto tá valendo dinheiro demais. Eu corto a jussara e vendo o palmito. Ou tiro o eucalipto e vou colhendo fruto da jussara. Aí é condição econômica. Guapuru-vu e eucalipto. Mesma necessidade de luz. Mesmo os estágios da floresta. Os dois juntos vai começar a dar problema. Pode ver que tá todo mundo, cada um pra um lado ali. Não tem ninguém harmonioso. Eu vou escolher. A hora que eu cortar, ele vai rebrotar. Uma coisa interessante que você falou também é que, em primeiro lugar, você produz o seu alimento também, né? Ah, sim. E não precisar de comprar, né? A questão da diversidade da produção, né? Faz com que o meu mercado seja cada vez menor, né? Então, tem muita gente que até exemplifica um sistema como esse que eu tô fazendo aqui, bem diverso. Que seja um quintal agroflorestal, né? Em que a subsistência, às vezes, ela tá em primeiro ponto, pra depois a comercialização, né? Que deixar de comprar é mais importante do que vender. Você vai vender feijão pra depois ir no mercado comprar um feijão com veneno, né? Faz sentido, né? E a mesma história aqui é a banana. Banana também, ela tá aqui como produção de biomassa. Daqui a pouquinho, pela condição, tchau banana. Por quê? Quem vai ocupar o espaço da banana é a pitanga. Mas, enquanto isso, eu vou colher banana, vai produzir biomassa, ciclar nutriente, né? Até a gente chegar no nosso foco. Então, por exemplo, assim, a gente não falou que eu ia esperar as frutíferas crescerem pra depois plantar o café? Aqui é um exemplo em que a gente fez um ciclo de horta. Fez o manejo, tá vendo? As bandiocas, essa nativa aqui, eu esqueci o nome. Até esse jacarandá bimoso teve que ser podado. A moreira já foi podada. Já subia a saia do eucalipto pra que ele quebre um pouco da luz e não dê sombra. E aí eu reaproveito com o horta. A gente diminuiu os ciclos de horta por causa daquilo. Acho que a horta aí tava extraindo muito. Então, onde a gente fez muitos ciclos de horta, a resposta do café foi bem menor. Então, a gente tá tentando acelerar esse processo, né? Até porque no começo eu dependia extremamente da renda da hortaliça. Hoje a gente já tem outras produções em que eu não necessite tanto da hortaliça. Por mais que hoje seja minha principal renda, né? Então, a gente viu que se a gente agilizar o café, talvez mais rápido eu chegue no meu foco de produção. E passe por esse estágio da hortaliça. Que a gente falou que necessita de pós-colheita, necessita de uma boa adubação, necessita de muita água comparado às outras culturas, né? E a energia também da gente, né? Que vai ficando velha, a lombar vai doendo. E você vai recomendo uma máquina pra podar esse material? É... Eu já trabalhei com a... Com a Trap, um Bio 300 da Trap. Ele é muito bom. Bio 300. Pra podar esse material, né? Fazer... É... Triturado. Pra triturar? Ah! A trituração eu gosto desses sistemas iniciais. Depois eu não gosto de triturar. Como é que chama mesmo? É... Bio 300 da Trap. Só uma dúvida. Tipo aqui, ó. Quando você começou o sistema, eu imagino que era só você e a esposa. Sim. E algum amigo, alguém que... Meu pai vinha de sábado, vou sair. Hoje, a gente tá falando aqui de um alqueire. Você precisa de mais ou menos quantos colaboradores? Pra poder manter o sistema dessa forma. Hoje tá eu, na roça, assim. É eu e o Cleiton. E de vez em quando o pai dele vem ajudar também. Não são todos os dias da semana. Mas eu acho que pra gente deixar talvez redondo, precisaria de pelo menos mais duas pessoas. Cinco, no caso? Uma extensão... Olha, é, não. A gente deve estar com um hectare pouquinho plantado. Porque é o seguinte. É... Diretamente proporcional ao adensamento a necessidade de mão de obra. Olha o adensamento. Você tem uma planta aqui a cada 30, 40 centímetros no máximo. Então, assim, eu necessito de uma alta demanda de mão de obra. Ou eu poderia ter capim aqui pra produzir biomassa e um adensamento menor aqui. Eu poderia roçar de trator. Tranquilo. E aí eu manejo aqui. Vou fazer intervalos mais espaçados. Porque como eu tô adensando muito aqui, aqui direto eu tenho que vir aqui tirar esse cara aqui e controlar. Olha essa goiaba aqui. Essa goiaba aqui vai arrebentar com a minha... com a minha pitanga. E nem assim você tira ela. Não, eu podo. Ela vai virando biomassa. É. Não entra porque aí depois não tem mais ninguém pra cortar. Se a pitanga morrer, você pode deixar a goiaba também. O manejo? Não. O manejo você não tem mão de obra pra isso, né? Você faz sozinho. É. Não. Aí tem o Cleiton que a gente tá treinando, né? Mas assim, hoje você falar no mercado ó, eu preciso de alguém pra mão de obra e tal pra fazer um manejo e tal. Não. A galera vai vir aqui. Não vai cortar com a tesoura. A galera vai vir aqui pegar aquele podão de cortar a cana e deixar tudo lascado e tal. Vai entrar doença. Então, a gente... Você passou alguma coisa na hora que você corta? Não. Eu procuro cortar no dia que não tá chovendo muito. Agosto é excelente pra poda. E uma coisa que é legal, que eu acho que é legal falar no vídeo, que o sítio também aceita voluntários que tão vindo aqui pra poder ajudar e você não tem conhecimento. Não, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Até o Matheusão aí, ó. Já ajudou a gente aí. Porque aí a gente... Eu preciso de ajuda e muitas vezes eu não consigo parar pra ajudar. Então, às vezes a galera vem e vai trocando ideia e... Ele vai aprendendo com o dia a dia. É. Não tem... Não tem como você aprender agrofloresta. Se o cara tiver, vamos supor, de férias e ele quiser vir pra cá, ele vai ter um mês de aula grátis em troca de serviço. É, por enquanto a gente não tem acomodação. Então, traga a sua barraca e ia ser bem-vindo. Comida tem. Comida sem veneno tem bastante aí. Eu acho que não tem... Começar aos poucos é um privilégio. E comprando um pouco de coisa? Não, isso. E vai fazendo aos poucos. Não adianta. Até hoje aqui, a gente nunca pegou uma grande área e fez tipo isso aqui tudo. Não. Começou? Hoje que a gente faz um módulo de uma vez. Mas a gente começou... Fizemos um escanteiro aqui. Aí trabalhava com horta. Então precisava plantios recorrentes, né? Então eu fiz esse escanteiro. Daqui 15 dias a gente fez esse escanteiro. Dali 15 dias fazendo esse escanteiro. Sim, sim. Então eu fazia linha de árvore. Dali 15 dias eu fazia esse escanteiro de horta. Dali 15 dias o canteiro de horta. Dali 15 dias eu fazia a outra linha de árvore. Porque a partir do momento que você... A gente deixa desse negócio. Principalmente da mudinha. A gente bota uma mudinha no chão, cara. E falta rezar para a mudinha ir. Quando você chega alguma coisa. Tira o pulgãozinho. Quando você planta de semente. A hora que você... Eu vou olhar aqui. Tem um jatobá aqui. Tem outro jatobá ali. Um outro jatobá ali. Isso é abundância. Então eu escolho. Aí você vai ver que o problema não é cortar... Ah, nossa, maior problema. A galera está cortando árvore. O problema não é cortar árvore. O problema é não plantar. Você fala até alface, rucla, tudo na semente? Tudo. Não, não, não. Esses aí... Não, no caso de horta, a mudinha facilita muito, né? É barato. E é barato. É porque eu fiquei pensando... Não, aí é barato. Vai ser mais no início, talvez. Sim, sim. Para alimentar disso, né? Não, isso aí é tranquilo. Também até no chão, né? Sim. Ou seja, dá para eu fazer as cagadas que eu quiser lá e depois... Dá. Ah, não. E você vai aprendendo. Porque aqui nesse... A gente começou... E os maiores aprendizados que a gente tem foi errando. Ah, como é que você sabe que isso aqui é extrato, não sei o quê, não sei o quê? Observando. Então vocês vão ver lá embaixo, lá. Aí você olha assim, tá... Tá... A pitanga desse jeito aqui, ó. Não tá feliz. Entendeu? Eu tô com algum excesso ali de filtragem de luz e eu preciso acertar a iluminação dela. Então, por exemplo, aqui, eu acho que essa goiaba aqui já tá atrapalhando, ó. Então você pode ver o desenvolvimento dela muito mais para cá do que para o lado da goiaba. O quanto você faz aqui para tirar a análise de solo, para saber o que vai acontecer? Ah, eu fui dividindo. Mas assim, a gente viu, fez a primeira análise de solo, corrigiu e... Não fez mais. Não, a gente até fez uma outra lá embaixo. Mas eu falava, mas você tinha que fazer recorrente. Eu falava, pô, cara, se eu olhar, se tivesse vendo que a galera tá com um BO, tá com um problema, então... Olha na folha. Eu falava, não, vamos ver o que tá acontecendo. Mas não precisa. O sistema bem manejado, com ciclagem de nutrientes, stratificado, cara. É um olhômetro. Viu que tem algum problema, pô, vamos fazer. É, mas a gente não precisou. Não precisou. Eu acho que, como uma referência inicial, é fundamental. Mas você tratou a terra no início? No início, sim. Calcário. É, calcário, gesso, esterco, cinza e pó de rocha. Não, isso aí é simples. Vai estar no vídeo. É, entra no canal lá. Então, olha só. Por exemplo, aqui, é praticamente esse mesmo consórcio da direita ali, só que sem um café. Aqui a gente ainda não plantou café, não tá vendo? O manejo aqui foi antes do que desse cara. Olha como é que já tá o desenvolvimento. Já tá na hora de eu manejar de novo. Já tá na hora de eu tirar as bananas, deixar só os filhos em chifre. Por quê? Que nem eu que tô colhendo recorrente, eu tô vendo o quê? As beterrabas desse lado de cá estão muito maiores que as beterrabas do lado de lá. Tá faltando luz, né? Então, nesse caso aqui, ó, já tem um filhote aqui, ó, da banana. Então, eu vou fazer o manejo desse cara. E plantar horta consorciada? Você recomenda ou dá muito trabalho? Fundamental. Fundamental. Que nem no caso aqui, ó, foi rabanete com rúcula, com cenoura. Aqui, rabanete com beterraba. Mas no planejamento da colheita, não é muito difícil de mim fazer? Não, é um quebra-cabeçazinho, mas você chega lá. Não é... É tranquilo. A princípio, de início, assim, parece ser um bicho de sete cabeças, sabe? É, porque, assim, acontece que vocês vão ver em muitos estágios, que nem, por exemplo, aqui, ó, cadê a mandioca? Não tem. Por quê? Porque eu quero o quê? Que essa horta, a hora que ela sair, eu já vou implementar o café. Se eu colocasse mandioca? Ano que vem. Né? Então, se o seu consórcio, é... Que nem assim, no caso, quando a gente plantava os alfaces e as rúculas, a gente estava nesse estágio, a gente chegava a colocar sete espécies por metro quadrado. Por quê? Porque eu tinha comércio para todas as espécies. Então, eu não tenho comercialização para aquela determinada espécie. Para quê que eu vou adensar com ela? Então, aí, é encontrar consórcios que você consiga fazer com aquilo que seja rentável para você. Não é uma... Consorciar não é uma coisa de outro planeta. É bem simples. E assim também. Você vai pegando com a experiência. Porque o desenvolvimento, às vezes, do rabanê... Quando a gente estava plantando em claraval, eu consorciava cebolinha com beterraba. Aqui eu não consigo. A beterraba sobrepõe a cebolinha. Sei lá. É isso que acontece. Então, aqui não vai. Aqui vai rúcula. Ou vai rabanete. Então, é muito da condição do solo. O que eu corrigi, eu tenho certeza absoluta que não era o suficiente. Mas aí a gente vem fazendo o quê? Criando a fertilidade no solo. Então, eu sei que eu não vou vir aqui e sempre colher as beterrabas do tamanho desse copo. Isso é óbvio. Eu sei o que eu coloquei antes. O aporte que eu dei. Essa galera aqui é um sistema que a gente chama de luxo. Isso viria depois do sistema de abundância. Hora que aquele jatobá gigante caiu, fez uma clareira. Aí vai vir os alfaces. Lá no Mediterrâneo, lógico. Aí vai vir os alfaces. Essa galera feliz. Aqui eu saí de um pasto degradado. PH 4,5, 4,1, rico em alumínio, ferro e cobre. Mais nada. E aí você vai vir aqui e vai querer que não tenha uma manchinha. A palha sobre o solo, a cobertura de solo, é talvez o grande pulo do gato. Mas não é milagre. Não é milagre. A moringa você utiliza mais para biomassa? Produção de biomassa. Muito boa de poda. Às vezes a gente leva para a feira. Mas acaba virando mais doação do que comércio. Aí seria mais a galera da indústria farmacêutica pegar um canal mais assim. Moringa o que é? Um fruto? Não, é essa folhinha. Aqui ó. Essa árvore aqui. A folha dela é muito rica em cálcio. Vendeu bem depois que passou no Globo Repórter. Aí vende bem demais. Rapaz, passa no Globo Repórter, a galera procura na feira. A galera chama de árvore da vida. Ela é muito rica em cálcio e o cálcio dela é de fácil absorção do nosso organismo. Come no meio da salada? Tem que cozinhar? Não. Arrancou aqui. Come. Não tem muito gosto. Não tem muito gosto, é tranquilo. Ela tem muita proteína também. E... Dá para alimentar animais também. Galinha, vaca e tarará. Só que aí a indústria farmacêutica sem vender cálcio para a galera, né? Não pode. Também distribui um pouquinho. Lembrou uma azedinha. Lembrou uma azedinha. Então olha só aqui. Mesmo esqueminha. É... Café com... Utilizei o centro do canteiro para café. Quiabo. Entre um café e outro. O Tatu deu uma mexida aqui, mas... Tem um açafrão. Nas laterais. Rabanete e beterraba. Aí de lá, o mesmo foco que é o café. Só que aí, ó. Tem o quiabo. E mais açafrão. Eu poderia preencher com rabanete, alface e talá. Mas não é meu foco. Não estou produzindo mais essa galera. Então a gente pula esses caras, sabe? A gente gosta de fazer os plantios em canteiro para que a gente já aproveite com a hortaliça. Não necessariamente toda linha de árvore tem que ser canteiro. Se você vai plantar feijão, vai plantar milho e tal. Vocês viram lá em cima? Lá em cima não é encanteirado. A gente acertou, revolveu o solo, acertou a área e plantou. Não precisa... A necessidade de... Não precisa encanteirar. Fechou. Dá para acompanhar a gente pelo Instagram do Sítio Santa Terra. Que a gente sempre faz a divulgação por lá, né? O nosso maior meio de comunicação. É arroba Sítio Santa Terra. Arroba Sítio Santa Terra. Tem o site também, www.sítiosantaterra.com.br Para a gente abrir a galera para conhecer a feirinha, conhecer o sítio. Se quiser ser voluntário, dá uma força aí. Tem a galera que está aqui também hoje. Se quiser vir aí para trabalhar e conhecer e a gente conseguir trocar ideia, né? Certo. Tamo... Tem uma grande variedade de produtos de vocês e daqui dos produtores que são parceiros, né? Produtores parceiros tanto da região quanto alguns vizinhos também. Então a gente envolve aí uma média de 8 a 9 produtores, pelo menos por feira, né? Às terças e aos sábados. Terça-feira e sábado. No centro de Franca, né? No centro, no Rua do Comércio, 2373. Junto com a hamburgueria, a pangeia. Basicamente dá às 9 da manhã até uma hora da tarde. Por aí. De terça que dá uma mudadinha, né? Das 9 às 12 e sábado das 8 às... Uma hora. Dá joia. Obrigado, meu gente. E aí Legenda Adriana Zanotto